Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como adicionar o ícone de produto verificado no WordPress utilizando o Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar o painel administrativo do WordPress. Então já estou com o meu painel. Em seguida, nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e nós vamos vir na opção chamada aparência. Então basta clicar e ao clicar será aberto a página de temas. E a configuração que nós vamos fazer nesse vídeo vai ser no tema Astra. Então o que eu vou estar utilizando aqui é por tema Astra. Caso do seu lado você utilize outro tema, o jeito de fazer a configuração pode ser um pouco diferente, pois cada tema pode mudar. Mas então aqui nesse caso vamos utilizar o tema Astra de exemplo. Nós iremos então no tema no lado da direita e clicar em personalizar. Será então aberto a página de personalização do nosso tema. E o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo, no menu lateral, até abaixo na opção escrito CSS Adicional. Vamos clicar. E aqui então vai ter a página para a gente poder adicionar um CSS ao nosso site WordPress. E tudo que for feito aqui, o CSS é aquele arquivo para modificar o estilo do nosso site. E tudo que for feito aqui vai ser válido para todas as páginas do nosso site. E para nos auxiliar, nós vamos utilizar o site do host2b.net. O link dessa página está aí na descrição. Onde aqui é o código do selo de verificação. Então o ícone de produto verificado do WordPress. Então o que nós vamos fazer é vir aqui na opção onde tem script e clicar no botão clique aqui para copiar o script. Nós vamos clicar. Ele então vai copiar o script abaixo. Podemos voltar no WordPress. E aqui no campo do CSS Adicional, nós vamos clicar e dar um Ctrl V para colar. Com isso agora o selo vai ser adicionado em todos os produtos da sua loja. Então em seguida o que nós vamos fazer é vir acima e clicar no botão publicar. E ele já foi publicado. Então se eu acessar qualquer produto aleatório no meu site, mesmo aqui pelo editor, ele vai abrir essa página no editor e vai mostrar que os produtos agora do lado dos produtos ele vai ter o ícone de produto verificado. Então isso vai servir para todos os produtos dentro da sua loja. E se eu acessar um produto direto pela minha loja sem ser pelo editor, ele vai mostrar então o ícone de produto verificado corretamente aqui pelo WordPress. Isso para todas as páginas de todos os produtos. Então todos os produtos vão ter o ícone de produto verificado aqui no WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço aqui por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!